Todos os que por aqui moram sabem que passar a terrugem às 11h30 da manhã não é coisa fácil, não é coisa fácil, mas a 19 de julho, em plenas férias, que o trânsito costuma ser menor, será que há motivo para isto estar desta forma a esta hora da manhã? Bem, aqui enfio, parados, a pergunta principal vamos fazê-la no final deste vídeo e os nossos espectadores vão-nos fazer o favor de responder nos comentários. E a pergunta que vamos fazer é, imagina porque é que o trânsito está parado às 11h30 da manhã na terrugem, a 19 de julho, em plenas férias em que o trânsito é sempre bastante menor? Imagina porque é que o trânsito hoje está assim, parado, lento, para lá e para cá, agora vão estes para lá, há bocado vieram para cá, agora vão para lá. Sabe porque é que isto está assim hoje? Pois é, já vai ver a seguir, é porque estão a pintar as passadeiras dos peões. Estão a pintar a passadeira dos peões a uma sexta-feira, de verão, às 11h30 da manhã. A pergunta é, não será que este trabalho podia ser feito fora das horas de muito trânsito? Não será que este trabalho não poderia ser feito depois das sete, sete e meia da tarde, quando o trânsito na terrugem é muito menor? Não será que este trabalho poderia ser feito de noite? Essa é a pergunta que aqui deixamos, porque a esta hora do dia, a interromper a estrada para pintar passagens de peões, num sítio que já por si tem dificuldades de trânsito, é deitar gasolina na fogueira. Mas será que em Sintra, nesta Câmara Municipal dirigida por Brasil e Horta, não há ninguém que pense? Muito trabalho irá ter o próximo presidente da Câmara Municipal de Sintra. E que nós aqui na Saoia TV queremos que seja um sintrense e não, novamente, um forasteiro. Só um sintrense pode viver na pé os problemas deste conselho e tentar resolvê-los em conjunto com quem cá mora. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquirir através do site da Editora Âncora. A segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço.pt 5, 10, 15 15 anos de Saoia TV